Fiz de você Eu que pensei ser invencível Não me dei conta do perigo Sei que fui fanática suicida Abri mão da própria vida Fui refém e fui bandida Por querer te amar demais Quase entrei num beco sem saída Mas depois da despedida Volto ao ponto de partida Pra encontrar o amor Não tenho mais alternativa Esqueça o que você me deve Não quero mais ter recaída Melhor pensar que não me serve Me machuquei, mas estou viva Tudo que é seu vou devolver Embora eu esteja prevenida Preciso parar de te ver Sei que fui fanática suicida Abri mão da própria vida Fui refém e fui bandida Por querer te amar demais Quase entrei num beco sem saída Mas depois da despedida Volto ao ponto de partida Pra encontrar o amor e paz Hum, hum, hum Pra encontrar o amor Fiz de você meu combustível Meu horizonte, meu abrigo E num momento mais sensível Quis ter você sempre comigo Não vou deixar cair o nível Te transformando num castigo Eu que pensei ser invencível Não me dei conta do perigo Sei que fui fanática suicida Abri mão da própria vida Fui refém e fui bandida Por querer te amar demais Quase entrei num beco sem saída Mas depois da despedida Volto ao ponto de partida Pra encontrar o amor e paz Pra encontrar o amor Pra encontrar o amor Pra encontrar o amor